Ai, nossa, eu ri tanto, mano, namorava. Cara, você não parava de entrever no barco. Pra mim, eu tava normal. Ai, mano. O que acontece agora? Você separa. Mano, não fala isso. Eu sei o que você está pensando. O ciclo se encerra, Jones. Eu sei. Eu sei, mas eu vou para ele, com ou sem você. Você quer acabar com ele? Eu quero ele de fora. Ele é um morto. Ele é um morto. O mundo vai ser um lugar melhor sem ele. Ah, cara. Você nunca me disse, Leo. O que é a história com o Harvey? Antes de eu me encerrar, eu e o Harvey fez um um bom. O que é isso? Não. Você nunca ouviu de um Black Orlov? Você é sério? A diamante? Como você tirou isso? A lota de planejamento e um pouco de sorte. Então, o que aconteceu? Tudo estava indo a nossa forma. Nós até tínhamos uma compra. Mas é que Jesus tentou continuar. Tu ta de pipi? Shhh. É tudo lá, contá-lo. É bem certo. Claro que é. Você sempre pode confiar em mim. Eu não confio ninguém, meu amigo. Aqui você vai. O que você acha? É mais severo do que eu pensava. É. É um prazer fazer o negócio com vocês. Vocês também. Mano. Caralho, velho. É um prazer. É um prazer. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Ele é o que vai desculpe. Eu faço coisas certo. Para mim. E para minha família. Então, você sabe onde o Harvey está agora? Eu conheço um deles, Ray. Ele sabe para certeza. Então... O que estamos esperando? Vamos para ele. Você realmente quer levar o Harvey, né? Como eu disse. Com ou sem você, eu vou atrás dele. Então, vamos lá. Caralho, velho. Esse Harvey do caralho, mano. É, mano. É, mano. Cara, te fodeu aí. Nem cuspiu. Meu bagulho tinha até catcine. Por que o teu não teve catcine, hein? Porque não precisou, mano. Porque eu acho que é mentira. Sugar Rush. Não vá muito longe, Alex. Mamãe? 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 Papai? Papai? Ih, meu Deus. A minha cara e o teu. O que está acontecendo? Nossa, mano. Mano, esse moleque tem 13 anos. Nossa, que merda, velho. Se fodeu. Nossa. Nossa. Ixi, flashback. Leo, posso te perguntar algo pessoal? Sim, claro. Como você e sua esposa conseguimos ficar juntos nessa linha de trabalho? Nós sempre fomos juntos. Você sabe, ela me conhece melhor do que eu mesmo conheço. Eu era... 12 anos. Quando eu conheci na orfânia. Orfânia? Você poderia dizer que meus pais não fizeram o seu trabalho. Desculpa de ouvir isso. Não. Eu não me lembro. Além disso, eu estava feliz de ter a Linda. Ela era louca. Você sabe, nós costumamos correr juntos. Pelo amor de Deus, vai acabar logo. Eu estou com muita vontade de pipira. Eu estou com muita fome. 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 Olha ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria ser seu amor. E aí, irmão, tá beleza aí? Tchau, tchau. Pó, esse cara aí... Como é comigo? Como é ele vai falar comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, enfim, eu não pôs essa bebida do caralho aí, otário. Se foder... Sem trato. Pô, doce. Posso clicar? Obrigada. Eu quero. Bora, rei, bora. Bora, bora, bora. Tá aqui na cara do... Oi? Eu não vi, mano. A bola acertou a cara do moço, mano. Mano, como assim isso? Foi na tua cabeça. Eita. Ah, calma, eu consigo... Ah, eu acho que eu consigo mexer a bola. Ah, eu acho que eu consigo mexer a bola sim. Ah... Daí isso aqui vai reto, daí vai pra baixo, né? Tô cuidando pra cima, mas vai pra baixo. Aí você vai pra baixo. Quer dizer, pra se... Foda-se. Porra. 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 Pô, 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 pô. Vagabunda, jogue isso certo! Aí. Você só acerta assim, velho. Não consegue acertar de outro jeito, não. Pô, 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 pô. Vamos lá. Agora isso é uma pô. Tá, eu quero rebater agora. Tá, eu quero rebater agora. Ok, eu te vejo. Ok, tchau, tchau. Caralho, tchau. Caralho, tchau. Que bigode da hora, mano. Ei, oi, 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 oi. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Como voa. Eita porra. Oh, meu Deus. Como voa. Eita porra. Bom! Ok, bom. Arggestellt. Por que tanto é aquele ponto que aparece ali? Será que se eu subir mais ou só... Tá aí, cansado. Mano, tenho que procurar minha esposa. Cadê minha esposa? E aí, irmão? Você viu minha esposa? Tá já bola, né? Sim, eu posso ver isso. Mas eu me pergunto se você viu uma mulher 30 anos com um filho tão grande? Sim. Ela é feita, certo? Claro que ela é. Ela é minha esposa. Ok, eu ouço você. Então, quando foi a última vez que você viu ela? Eu vejo ela todos os dias. Ah, sim? Onde está ela? Por que você não sabe onde sua esposa é? Não seja um maluco, cara. Só me diga onde ela está. Ok, só continue naquela rua. Ok. Vou dar um soco nesse cara. Esse cara me irritou. Entendi. Ele fez até uma chupeta em mim. Ih, olha ele ali. Ei, eu vejo meu filho lá. O que você está falando aqui? Vamos, vamos pegar os carros para mim. Pai é bom. Especialmente se ele tem um bom ônibus. Entende? Mas o cara... O cara desmancha carro, velho. Mano, foda-se. Eu vi meu filho, eu vi meu filho. Sai! Sai da frente! Sai da frente! Eu estou comendo! Mano. Eu achei que você já parou de propósito, velho. Você parou sem querer mesmo, mano. Seria muito mais engraçado você parar de propósito. Olha lá. Como eu vou levar isso para o TikTok agora? Ei, ajuda-me. Qual a outra parte que eu falo que estou comendo? Ei, Linda! Aqui! Ei! Meu Deus! Eita, caralho! Caralho! Minha esposa é muito pica, velho. Minha esposa é muito boa. Minha esposa é tudo bem? Minha esposa é tudo bem? O que você quer? Se você quiser perguntar algumas perguntas? Sim, eu me preocupo. Eu estou meio que pesada aqui. Minha esposa é desigualdade. Minha esposa é rompe o curso. Perceva me dizer, ok? Não tenho certeza onde ele está. Se ele tenta fazer contato com você, você deixa nos ver? Sim, claro. Tchau. Tchau. Malsabem ele. Malsabem ele que a gente tá atrás da cerca. Podia querer. Nós devemos estar bem agora, certo? Você está bem? Claro que estamos. Você está bem? Sim, sim. Eu estou bem. Bem. Ei, Alex! Olha quem está aqui! Alex! Vem conhecer teu pai. Fugiu da prisão. Ei! Tadinho, mano. Ele ficou muito triste. Tadinho é um caralho, né? Enfim. Ah, mano. Roupa à toa, né? Esse é o cara? Sim, esse é Vincent. Prazer em conhecê-te, senhora. Ei. Linda, eu preciso te dizer o que está acontecendo. Sim, mas primeiro, você precisa ir falar com Alex. Claro. Vai conversar com teu filho. Ei. Os policiais te preocupam? Não há mais do que eu posso lidar. O que eles dizem? Você sabe. O usual. Eu confio em mim, eu sei. Como você está guardando? Leo, escuta. Vamos conversar mais tarde. Vamos ver com Alex primeiro. Ok. Eu vou. Vamos lá. Verdade, cara. Foi um bom dia. O que foi um artista. Ok. E aí? É a verdade? É a verdade? Ei, Alex. Me deixe de sair. É a verdade? É a verdade? É a verdade? É a verdade? Ei, menino. Vá daqui! Tem que segurar. O seu? Porra, eu estou mutada, filha da puta. Tá. Ei, eu poderia usar o seu dinheiro. Você pode pegar algo para mim? Você precisa de ajuda com algo? Sim, eu tenho. Peguei um pincel da caixa lá, por favor. Absolutamente, cara. Claro sim. Mutada tem três anos. Que mentira. Eu lembro quando eu mutei. Vai lá, meu irmão. Vai lá, deixa eu ir. Alex. Ei. Eu vou pegar um pincel. Eu vou pegar um pincel. Não? Tudo bem. Não se preocupe. Eu vou pegar um pincel. Ah, vamos ver. Acho que vou precisar de um pincel. Um martelo. Mecânico assistente. E sai daí. Vai embora. É meu momento. Eu amo você, amigo. Eu amo você tanto. Você quer jogar um jogador? Claro. Mas você sabe que eu sou melhor do que você no jogador, certo? Não, você não. Ah, sim. Não. Você quer jogar um jogador? Isso poderia ser divertido. Mas talvez devemos ir. Vamos lá. Ok, galera. Um jogo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ganhar. Ah, você sabe que eu vou ganhar. Caralho, mãe. Vocês estão prontos? Oh, estamos prontos. Vamos lá. Ok. Vamos lá. É meu. É meu. Vai. Mas cadê a outra? Nossa. Ah. Outro negócio é quebrado. Ah, não. Vai. Eita. Como eu passo para ele? Eu passo. Como eu passo? Toma, filho. Toma, filho. Não sei se ele é teu filho. O nariz dele é normal. Olha aí. Olha aí. Toma, filhão. Toma, filhão. Peguei. Foda-se. Vem, vem. Toma. Alex, vamos lá. Olha aí. Olha, olha. Olha como vai para o filho. Levanta ele. Levanta ele. Vai, filho. É teu filho. É teu filho. Caralho. Senhor! Caralho. Ai, que mentiroso, velho Daí a criança nasce com um problema psicológico Vamos conversar Então, isso é casa agora? Não por tempo Se os policiais nos encontram, então Harvey pode também Nós temos que ir embora Você sabe o que? Vamos só ir embora Vamos sair daqui E você acha que Harvey vai nos deixar de lado? Esse malvado Como eu posso confiar ele? É o que é Isso é a vida que trouxemos, Leo É do prato Eu preciso que você esteja preparada para sair do país Assim que eu volto Não se preocupe com isso, eu vou cuidar Você só tem certeza de que se tornou segura, ok? Não, não só me diga Se tornou segura, ou eu vou cair a tua Ok, eu prometo Por favor, você ainda tem aquele pedaço? Eu tenho Espera Onde foi que ele enfiou essa pistola? Se eu te conto? É Onde você viu? Você foi muito bom Como eu disse, você é um verdadeiro Você acha? É bom ir, amigo Olha, eu tenho que ir embora Você? Sim, eu tenho Mas você cuidar de sua mãe agora, ok? Can't we play one more game? Next time, eu prometo Agora, come on, dê-me a hug Alright, buddy Go to your mom now Ok Bye